Aline Gottschalk está curtindo a solteirice na Bahia. A ex-BBB compartilhou um clique seu com um decote revelador, em Trancoso, nesta quinta-feira, 28, no Instagram. Quando você acorda e faz foto do look da noite anterior à A, brincou ela na legenda da foto na rede social. Esta é a primeira vez que a gata, mãe do pequeno Luca, que completou um ano em abril, tira alguns dias de descanso solteira. Tchau.